Música A solenidade proposta e presidida pelo vereador Pedro Tourinho entregou a medalha Laudelina de Campos a Ana Simeão e Ellen Marques Vitalino A honraria é destinada a figuras que se destacam na luta pela categoria dos trabalhadores domésticos celebrada no dia 27 de abril Antes de mais nada eu acho que essa é a categoria que mais enfrenta, mais sofre, mais dificuldades tem e teve para conseguir o mínimo das garantias e reconhecimentos dos direitos básicos que os trabalhadores e trabalhadoras domésticas têm e que são efetivamente, devem ser efetivamente direitos iguais ao de todos os trabalhadores Ana Simeão foi diretora do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas onde Ellen Marques também teve grande representatividade As homenageadas, que participaram de causas como lutas antirracistas, sindicais e contra a intolerância religiosa receberam a medalha por suas contribuições aos movimentos populares e agradeceram pelo reconhecimento, votos reforçados pela presidente do sindicato Eu fico muito honrada de estar novamente aqui representando o sindicato e de estar fazendo parte dessa entrega de medalha para duas companheiras que fizeram história dentro do sindicato Ana relembrou a importância da luta no exemplo de Laudelina de Campos Melo feminista brasileira, militante dos direitos dos negros e das empregadas domésticas no Brasil que deu origem ao nome da medalha Que o exemplo de dona Laudelina nos ilumine e nos dê força A luta pela transformação é uma responsabilidade E ela está nas mãos e ela é feita por todas as pessoas que estão presentes aqui hoje nesta Câmara